oi pra você que me conhece meu nome é lucas lira oi pra você que não me conhece meu nome é galera o negócio é o seguinte hoje a gente tá muito feliz muito empolgado porque nossa nem sei como falar nós estamos indo agora por aeroporto estamos indo pra são paulo e por que a gente tá fazendo isso? nossa temporada aqui em orlando não acabou ainda a gente decidiu ir lá em são paulo só pra ver os links é uma loucura eu sei mas a gente não tá aguentando a saudade dele fala aí posso falar agora a gente tira minha atenção morri é só falar não precisa olhar pra câmera não a gente tá com muita saudade dos links surgi uma oportunidade da gente lá em São Paulo passar quatro dias e a gente vai meu amigo porque a gente não tá aguentando de verdade não é exagero e a gente tá sentindo muita falta dele e a gente também tá preocupado preocupado de deixar ele tanto tempo afastado porque quando a gente voltar para São Paulo eu tenho receio dele não reconhecer a gente vai interromper a nossa temporada aqui para ir lá passar uns dias com ele oito minutos a Bruna tá aí de tanto a Bruna tá dirigindo porque eu tô revisando um vídeo aqui que eu tenho que postar hoje para vocês no canal vamos ver o nosso cachorro que loucura eu não sei se alguém já fez isso na vida tá em outro país interrompe a viagem só para ver o cachorro a gente ama demais lá em São Paulo a gente vai ficar numa casa que a gente alugou e o que vai ficar esses quatro dias lá beijar ele a boca dele e tem mais uma coisa muito legal que vai acontecer nesse vídeo que é uma novidade para mim para Bruna viajar de primeira classe pela primeira vez na vida eu e a Bruna vamos viajar de primeira classe vocês vão conhecer como que é a primeira a Bruna tá tá fechando quem? Poderosa! Cala a boca! Eu sou linda absoluta eu sou a Bruna no meu caro que correria a gente chegou o nosso voo é as nove a gente chegou oito horas é para gente tá aqui seis horas e aqui o aeroporto aqui pegou um trem para você ir para a área em um trem dentro do aeroporto chama de trem ou metrô isso aqui não sei o que é o metrô do aeroporto tá rindo do que não grava tudo turistão bora conhecer a primeira classe moleque eu sei que é muito bom lá mas nunca fui aqui a entrada do avião para quem não conhece já estamos aqui e o negócio é muito chique para começar vou mostrar para vocês como que acende a luz no assento normal você vai lá em cima e roda o negócio para acender a luz aqui é assim ó baladinha tinha que ser brasileiro uma tela gigante na minha frente para assistir o filme controla tudo pelo controle pedredom travesseiro que tem um fone de ouvido sinistro o fone que eles oferecem que cobra uma coisa desgraçada principal que é o que eu acho mais da hora essa cadeira ela praticamente vira uma cama que coisa maravilhosa tem um monte de botão que eu não sei nem para a pena ver o que eu quero mais felicidade como que faz massagem mas qual que é é mesmo é a porra passagem no minhas costas nós é um tipo aquelas cadeira de massagem que tem shopping que aqui tem que ver e aqui você regula a a cadeira do jeito que você quer igual o banco de carro você pode aumentar aqui na lombar vou puxar para trás enfim dá para fazer tudo que tem um kit higiene que tem meias nós dois tá com a luz ligar todo mundo tá caindo do rio agora eu vou levar para casa aqui parei que pobreza e tudo para levar para casa gente lógico que eu vou levar protetor labial para nós protetor labial velho coisa tipo no ouvido para não ficar aqui no ouvido tampado ruim cadê o meu kit é aqui também uma caneta escova que é dupla escova de um dia cabelo escova e um pente eu tenho certeza que o lucas vai levar para casa é lógico aí ela fecha oi 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 eu tava com planos de dormir né só que eu achei Harry Potter aqui na lista tudo tem esse 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 gosto muito de Harry Potter vou ter que assistir a próxima cena vai ser a maior burrice que você vai ver na sua vida a entrada antes do jantar tapioca meu bem eu achei que era tapioca eu fiquei com tanta vergonha de mim que foi difícil editar essa parte do vídeo chegou a minha janta olha isso gente nossa eu não sei nem como é que come isso aqui olha isso aqui que que é isso aqui bom hein carne assada com batata salada com frango e ver esses pães também eu nem sei como come isso aqui abrindo a boca desgraça a manteiga é uma rosa velho como assim a sobremesa que nós vivemos ali pediu isso aqui também experimentar o meu experimento vai comer tudo dois mil anos depois chegamos são os salvos olha o gol 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 eu tenho que tá de verdade agora eu não quero que eu não quero que eu não quero que eu não quero é é da hora ou não é? nossa eu dormi tanto eu comi tanto eu pedi tudo que tinha direito eu pedi pobre é uma coisa triste come à vontade você pega o cardápio ah eu quero isso aqui quero isso aqui aqui acabou o suco que é mais suco pede mais suco que é água que é café que é drogas não aí não pode pegar as nossas malas agora a gente tá esperando o Uber e eu queria muito agradecer aqui ao pessoal do Passagens Imperdíveis que foi graças a eles que a gente conseguiu vir para o Brasil para matar a saudade do Slick a gente tava desesperado lá nos Estados Unidos porque tava aguentando mais a gente precisava ver tinha que dar um jeito e aí os caras vieram toma para quem não sabe o Passagens Imperdíveis é uma empresa que vende passagens aéreas e muitas delas e promoção muito mais barato do que você pagaria se você fosse comprar na própria companhia então assim para vocês que viajam de avião eu recomendo muito que vocês entrem lá para procurar passagens que provavelmente você vai achar uma passagem muito mais barata lá que viagem da hora eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do canal do Passagens Imperdíveis que eles tem um canal no YouTube e eles postam vídeos semanalmente lá eles postam semanalmente vídeos dando dicas de roteiro e dicas em geral para viagens isso aqui ajudou muito a gente porque eles postaram várias dicas sobre Orlando e tem de vários lugares tanto de outros países como também de Estados de dentro do Brasil então é isso vou deixar o link aqui embaixo também tem o Instagram deles a Bruna fez foi roubar aqui ó isso é furto cara de pau pegou e jogou na bolsa eu peguei a minha e falou assim pega a minha e também leva para mim também sim não é roubo não gente isso é que eles não reaproveitam vocês lembram dos carros que a gente mostra né quando tá lá nos Estados Unidos os carros carros que aparecem na rua aqui no Brasil é um bisona moleque galera chegamos essa foi a casa que a gente escolheu para passar quatro dias a gente vai ficar quatro dias aqui em São Paulo vai voltar para os Estados Unidos tá mais que o suficiente a cozinha só tá faltando uma coisa meu cachorro só falta um slink aqui só colocar as malas no quarto e agora a gente vai descansar porque eu não consegui dormir no avião de tanta ansiedade eu dormi nada assistir três filmes cada um de duas horas e meia e não consegui dormir nada eu vou dormir agora e assim que a gente acordar a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar o slink então vou encerrar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado deixa um like aí nesse vídeo que merece muito quanto mais like tiver esse vídeo mais rápido eu solto nosso reencontro com o slink a gente viajou só para isso então senta o dedo aí para a gente buscar logo ele lá no hotel e trazer para cá é nóis até o próximo vídeo fui